Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto. Capítulo 11. Do livro dos atos dos apóstolos. Tem um texto que eu quero ler. E nesta santa ceia, motivar você a reconhecer o privilégio que nós temos. E a responsabilidade de como gentios, manter a chama acesa. Capítulo 11 de Atos, versículo 19. Versículo 19 e 20 diz. Eu estou usando a versão João de Ferreira, revista e corrigido. E aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Finícia, Chipre e Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais, entrando de Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Amados, como se trata de um culto de santa ceia? Até parece que o texto não tem nexo. Mas quando nós lemos, capítulo 10, 11, 12, 13, até o 15, de Atos dos Apóstolos, encontramos uma revolução espiritual, protagonizada por quem nem os próprios judeus acreditavam. Os irmãos hão de convirem que Cristo veio para Israel. O objetivo principal é restaurar os seus. Até porque, quando Jesus entra no cenário, havia uma segregação acirrada entre os próprios judeus, entre os próprios judeus, religiosos, helenistas, sobretudo os samaritanos. além de todas estas segregações, ou segregação, havia o povo que pela religião do judaísmo era massacrado, ou melhor, nem considerado, era chamado pagãos, chamados gentios. Porque este povo não fazia aliança, não fazia parte da aliança com os judeus por intermédio de Abraão. Então, naquele período intestamentário, tendo em vista que o contexto religioso se politizou, e agora já não era Deus mais o alvo principal, mas o bem-estar, sobretudo, na cúpula que regia a lei. Então, com o advento da popularidade de Herodes, para angariar conceito entre os judeus, ele reforma o templo de Zorobabel. E como este templo de Zorobabel foi feito de um projeto arquitetônico incrível, incrível, então agora o glamour, a potencialização política e religiosa se uniram e foi piorando as coisas no contexto espiritual. Porque a Bíblia diz, e a história, que os gentios eram tão desprezados que o próprio Paulo diz que havia uma mureta, uma parede em uma parte do templo. Por exemplo, quando você observa do Monte das Oliveiras a Jerusalém, a primeira coisa que você vê é o templo, ou a base aonde ele era construído por Herodes. É como você pegar uma melancia e planear metade de uma melancia de canto a canto foi o que ele fez no Monte Sião para fazer o templo. Então mesmo sem o templo hoje, só a plataforma já te chama a atenção pela coragem e a ousadia que ele teve. Mas com tudo isso ele montou, ele fez primeiro o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o pátio dos sacerdotes. Então antes do pátio das mulheres judeus tinha uma praca proibitiva. Gentios não passam daqui. porque nós no contexto judaico éramos imundos, profanos. E o contexto geral nos ensina que o judaísmo ensinava aos judeus desde a terra-idade a não ter amizade com os gentios. As autoridades religiosas no templo, nas sinagogas, os pais ensinavam os filhos que não deveriam ter acesso à casa de um gentil, que não deveriam falar com o gentil, comer com o gentil. Então tudo que se relacionava gentios os judeus descartavam. Então os irmãos observam que quando Cristo veio e Israel rejeitou aí Paulo vai dizer à igreja gentia de Roma capítulo 11 versículo 25 dizendo eu tenho um segredo para dizer a vocês para vocês gentios não se achar sábio é que Deus endureceu em parte Israel para vocês entrarem. Então veja o privilégio os irmãos vão te convir que quando Jesus foi rejeitado ele mesmo pelo contexto religioso ilegal a mulher sírio-fenícia era uma gentia e ela foi os cacos às cinzas no ápice da crise a sua filha querida moribunda doente à beira da morte nas mãos dos demônios agora veja como a influência disso era sério Jesus Jesus vamos olhar na ótica humana Jesus me atende Jesus para olha para mim Jesus a minha filha vai morrer e Jesus não para os discípulos vão a ele e diz Senhor para atende já está importunando olha a resposta vamos olhar o lado sério da coisa eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel e não para continua e ela o segredo estava na persistência ela não desiste aí veja quando ele para a resposta mulher veja se um pastor da gente diz isso para a gente a primeira coisa a gente fazer é mudar a igreja pedir a carta mulher não é lícito tirar dos filhos olha a diferença e lançar os cachorrinhos aí ela quebra aí ela quebra aqui veja que ela não quer ser filha ela diz simplesmente Senhor ser cachorrinho mas com medo da migalha já é alguma coisa aí Jesus diz é diferente nem em Israel olha a diferença gentil judeu nem em Israel eu vi tanta fé você vê que Jesus quando chega para a mulher samaritana foi um absurdo para os discípulos está escrito e quando está escrito é ênfase então Jesus com todas as restrições mas os irmãos vão ver que no seu ministério poucos gentios foram alcançados só os que se destacavam na persistência da fé porque ele veio para um objetivo os judeus está escrito Jesus passa três anos e meio com aqueles doze discípulos e como foi lido aqui esta noite devocionalmente falando cem por cento das suas mensagens estava baseada no amor e não só a sua mensagem mas a lei também estava baseada no amor amar o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo então ele pautou todo o seu ministério nisso três anos e meio e você observe Jesus ensinava ele não pregava para os discípulos exceto no sermão para todos mas em particular era ensinava então agora os judeus vão matá-lo como fizeram com todos com quanto Deus enviou agora os judeus afugentam os seus discípulos o enraizar prevalece Jesus é crucificado Jesus é ressuscitado Jesus reencontra recupera 11 diretamente além dos indiretos quando eu digo diretamente os discípulos mas havia os agregados todos são recuperados e a última palavra de Jesus ou as últimas palavras para eles foi vão e preguem este evangelho a toda a criatura a todas as criaturas veja o que Jesus vai dizer para quebrar o protocolo Jerusalém Judéia aí daqui para frente ele vai quebrando Samaria que os judeus não imaginariam até os confins da terra então a ordem de Jesus para os discípulos foi pregar o evangelho sem excepção certo Jesus vai aos céus dez dias depois da ascensão o Espírito Santo vem e a Bíblia diz que habitava em Jerusalém Atos 2 varões piedosos religiosos vírgula judeus e varões religiosos há alguma versão que não coloca o E só coloca judeus vírgula religiosos como King James isso implica dizer que por conta da festa da Páscoa consequentemente o Pentecoste judeus de toda a parte do mundo vinha para Jerusalém e o Espírito Santo vem sobre aqueles cerca de 120 e o poder do evangelho é ratificado ali olha a gravidade dentro de um contexto teológico é bem verdade você se você olhar o Gênesis 6 capítulo capítulo 6 logo salvo engano versículo 3 ou 6 por aí você vai ver Deus dizendo com o pecado de Adão o meu Espírito não contenderá não habitará no original diz não intercederá com o homem para sempre esse Espírito é bem verdade que está ligado com o limite do ser humano mas esse Espírito tem uma essência do Espírito Santo porque o pecado fez isso passou todo o Velho Testamento e o único elo que ligava Deus ao homem não podia vir e habitar por conta do pecado todo o Velho Testamento veja que é destaque todos que receberam a visita a visita do Espírito Santo entram e destaque até os homens de Moisés não era para qualquer ocasião não era para qualquer pessoa quando o Espírito Santo vinha olha os juízes todos estão em destaque Otiniel Eude Débora Baraque Jefté Gideão Sansão sempre é um objetivo depois desse tempo todinho com uma restrição sem limite Jesus 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 vence a morte porque Paulo aos Romanos 5 diz que aonde o pecado abundou superabundou a graça Jesus vence o pecado aí agora liga o elo de novo terra céu céu e terra espírito homem homem espírito então agora há um relacionamento do ser humano não mais como eu falei como profetizou Joel nos últimos dias há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda carne ou em outras versões sobre todo o povo olha mulheres os vossos filhos aqui na restrição vocês tinham o pátio de vocês se fosse judia a mulher não podia subir ao pátio dos homens o pátio da mulher era embaixo os homens iam olhavam para baixo fica aí vocês só servem para proliferar vocês são produto de quarta categoria mas na profecia de Joel vocês estavam em cruzas vossos filhos vossas filhas vossos jovens vossos meninos vossos velhos até o escravo até a escrava o meu espírito vem então quando o espírito desce impactou a cruz a graça fez isso e para a religião nós estávamos fora mas para Deus nós estávamos no pacote olha para quem até o outro lado Deus colocou você nesse pacote espiritual aí o que acontece veja que Pedro vai pregar recém reconciliado há 40 dias atrás estava desviado afastado Jesus reconcilia ele e agora ele vai pregar e na pregação ele reproduz a profecia de Joel e além de reproduzir ele acrescenta dizendo é quanto tantos o nosso Deus o chamar tanto longe como perto mas Pedro reproduz profetiza mas Pedro e todos os outros apóstolos estavam enraizados no judaísmo os 3 anos e meio com Jesus não quebrou esta raiz eu já ouvi de algumas pessoas isso é tão grave quando uma criança é é é é catequizada há quem diga que é um sílico de 20 anos se você quer impregnar ou mudar o entendimento de uma geração eu já vi muitas pessoas dizer que a mãe ensinava olha você não pode comer com negro você não pode falar com negro e por mais que essas pessoas civilizaram ainda hoje há um preconceito por conta da formação então veja que Pedro e os apóstolos viveram viram receberam a ordem de ir a qual todo mundo a todas as pessoas mas não foram por conta do judaísmo então a igreja em Jerusalém cheia do Espírito Santo e Jesus salvava todos os dias e há quem diga em um contexto histórico que quando quando